Felinhos, análise de quedas, estamos chegando a total, é aquele momento que você dá risada, você fica na sua casa, TV ligada, aí você manda aquela compartilhada no Instagram, o pezinho aqui na coberta assim, sabe aquela? Que eu tô ligado a você fazer isso, né? Bom, seu e-mail tá aqui, mas é o seguinte, vamos aprender, vocês querem dar risada, tudo bem, mas vamos aprender, é importante, vocês estão fazendo umas coisas mirabolantes por aí, tá? Até eu já não sei mais o que eu vou inventar aqui, porque toda hora tem que estar alguma coisa nova, né? Então eu não sei. Bom, o que eu posso falar pra você? Se sua máquina tá dando problema em alguma coisa, a HFW Informática vai resolver. Contato aqui embaixo na descrição, ó o logo que luxo aqui, ó. Isso, liga lá. Primeiro e-mail tá aqui, e esse é o e-mail que já teve réplica, você viu que tem vai e volta, né? Bom, o João Vítor Gotígio Rocha mandou, só que é o seguinte, filhos, o que eu vou pedir pra vocês? Tem uns antigos que eu já falei, não manda nunca com som, porque dá direito autoral e já era, se reclama de propaganda, né? Então eu coloco, eu coloco, porque é uma forma de eu rentabilizar isso aqui. Aliás, é uma aula gratuita, né, filho? Então o mínimo que você pode fazer pra ajudar aqui nozes é assistir a propaganda. Então é, sem música e edição, deixa o vídeo bruto, entendeu? Porque às vezes você quer aproximar alguma coisa e perde qualidade da imagem, aí tipo, fica ruim, entendeu? Comi um manchinho, esse maldito ele vai vir aqui durante algum tempo, toda a gravação, mas relaxa. Bom, então eu falei pra ele, eu falei, meu, manda sem edição, porque daí a gente consegue fazer um detalhamento luxo aqui. Mas o e-mail tá assim, ó. Fala, Duva, na minha primeira semana com a SMLR, tava indo para um lugar perto de Divinópolis, Minas Gerais, quando passamos por uma cidade perto. Topamos com um brother que ninguém conhecia. Como é que você fala que ele já é brother? Se ninguém conhece, mas tudo bem. Ele tava sozinho. Alô, no Wolf, entendi. Quando passamos, ele veio atrás. Aí na primeira curva, tentou acompanhar, acabou vindo a cair. No vídeo, um cara numa MT-09 tava filmando, eu sou o primeiro no caso da frente, ele tá no meio, ele vai cair. A minha calibre está valendo, 29 quente na frente e 25 traseira, pneu roço 2. Sou teu fã de Mais Tamo Together, filho. Roço 2 numa S1000RR, cê quer morrer, né? Cê quer se matar, né? Roço 2 é de R3, irmão. É de Ninja 400, filho. Essa calibre que você tá usando também é de R3, é de Ninja 400. Filho, filhinho, hum? Aqui no mínimo dianteiro, 31 no mínimo. E os 25 traseiro poderia manter até, porque tu não falou o nome dele, tá vendo aqui? 31 no mínimo. 31,26 é luxo. Fica com o vídeo. O vídeo é muito rápido, mas é o seguinte, filhos. Eu quero que cês percebam duas coisas aqui, tá? A gente dá play, porque tem 16 segundos. Parem de andar igual um pirulito em cima da moto. Só pra cês entenderem uma coisa. Deixa eu ver se fica... Porque eu já falei, meu, vê o vídeo de pendulo que eu já fiz, vê não sei se vai, mas a galera não entende. E por sorte desse último curso, eu comprovei na prática a galera de GS 1200 fazendo pendulo. Claro que não é um pendulo igual uma moto esportiva, mas ele existe, né? Pessoalmente cê tá num guidão aqui, ó. Então, o mesmo ângulo que eu falo aqui, ó. Ângulo de semiguidão. Ângulo no guidão. Existe o ângulo. Claro que no semiguidão cê vai lá e mais fácil, né? O cotovelo entrar em contato e tal, mas no guidão cê tem que ter um negócio de tipo assim, ó. Olha o meu peito. Sabe, tipo, eu quero mostrar o meu peito. Cê tá na curva aqui pra cá? Ó, olha o meu peito, ó. Esse trabalho de ombro, motos que tem guidão, naked, big trail, Harley Davidson, custom, né? Que é Harley Davidson. Cê tem que ter esse trabalho aqui, ó. Ó, ó. Essa saída tem que acontecer no guidão. Porque essa saída quando cê acontece, quando cê olha o meu peito pra frente, você já empurra o guidão aqui, ó. Esse empurrar levemente, que é leve, já acontece o com três terços. Então, é tudo muito mais fácil e você consegue ajudar na motocicleta. Se você sair um pouquinho, é melhor ainda. Cês ficam aqui igual uma... Com duas bolas aí embaixo. Aí cês pegam um desnível. O que que acontece? Fica você batendo e a moto batendo e tudo. Quando você executa o pêndulo, é como se você estivesse vindo reto. Tem uma valeta. O que que cê faz quando cê não viu? Não dá pra brincar. Cê levanta da moto, né? Pra deixar ela copiar e vai embora. O pêndulo é igual. Quando cê faz o pêndulo, é como se você estivesse fora da moto. Pra copiar todos os níveis, além de inclinar menos, além de você reduzir, né? Você determinar o quanto você quer mais ou menos, mais água de contato com o pneu, salvar uma possível cargada. Mas você consegue fazer melhor a curva. Então aqui ele pega um desnível. Ele já vem no birimbalesco, mano, desiste porque naquele conforto. A motocicleta é o que chega. Pega a pedaleira muito antes, né? E aí ele se perde e vai reto. Então assim, evitem ficar dessa forma na moto. Se vai ficar assim, evita que ele acompanhar e ir pra cima. Pô, cê tá de Big Trail e cê quer ir Tiger, cê quer ir atrás de uma S1000RR, sabe? Não dá. É meio desproporcional, entendeu? Então, ó o que acontece, ó. E cê vai ver que aquilo da MT vai passar no desnível, ó. Ele fecha aqui, ó, que a imagem tá muito ruim, ó. Ele não vai mais porque ele não consegue mais que isso. Ela já pega, sabe? Se perde, vai embora. E ó, ó o desnível, ó. Sentiu o desnível? Ele pega aqui dentro do desnível e em pé na moto. Cara, isso aqui faz assim aqui em cima, ó. Já era, vai embora. Então, evitem ficar igual um biribol. Ajudem, trabalhem o corpo, certo? Faz aquele passo de curva um pouco melhor. Se ela fecha muito e você tem medo, demora um pouquinho mais pra fechar. Foi aquele caso do último andar de queda da Lander, lá que eu falei, ó meu, cê tá fechando, tá fazendo a pista menor. Então tudo isso, é, vai melhorar aí, pra evitar certos tipos de queda assim. Maravilha? E o ideal, é lógico. Vamos pra pista, vamos treinar. E vamos pro próximo e-mail também. CBR Tricolor, falei pra você, filho, eu quero o próximo. Calma. Não tenha pressa. Tem vários aqui. Então, realmente tá atrasado. Não tem jeito. Fique em paz. Fica tranquilo. Ó, ele já tinha mandado um. Não contente, ele já deu mais uma queda pra tá participando do quadro. Assim que é bom. É, conforme prometido, cá vai minha segunda experiência na pista. Você tá tendo umas experiências incríveis, não filho? A primeira cai, a segunda cai. Ele mandou dois vídeos, que são os dois ângulos da parada. E um abraço de Portugal. Aliás, tem uma galera gigante aí de Portugal que assiste o canal. Um abraço pra todo mundo aí. É nozes. Come pastel de Belém aí, que é da hora, velho. Ou é só pastel, né? Não sei se tem o Belém. Mas é aquele que... É, isso. Fica com o vídeo. Fica com o vídeo. É o que tá acontecendo comigo também. Os pequeninos estão incríveis. Aqui o frio de calça-díssel. Eu gostei também. Muito bom. Na pista de calça-díssel, vale a pena. É... Veja só. Freio, freio. Aí você solta e vai. É que não dá pra ver muito com essa câmera. Mas ó... Aqui é um traço que você já tá longe da zebra. Você já tá longe da zebra. Você compensa as acelerando e frenando um pouquinho pra trazer. Não tem velocidade. Não contente você tá num susto com esse aqui e você dá um pouquinho mais. Aí você despenca da moto e vai embora. Então a primeira coisa que você tem que fazer, filho, é corrigir o traçado. Time. A zebra, o joelho vai nela. Se não for nela, você tem... É... Por causa do impacto, às vezes, na... Sei lá, no raspador. Você não gosta. Vem rente a ela. Mas tem que tá rente a ela. Do jeito que tá aqui... Primeiro, você abre um espaço pra uma ultrapassagem. Segundo, você tá num traçado ruim. Traçado que tem menos gripe, às vezes, tem mais sujeira. Porque as motos passam aqui e tudo que tá aqui vai jogando pra cá. E aí você vem com freio pra compensar isso pra trazer. O famoso trail braking. E não tem como trazer mais. Aí chegou naquela fecha e vai embora, tá? E aqui, com certeza, essa ultrapassagem que você tomou aqui, te ajudou pro susto. Ó lá, ó. Traz aqui, ó. Aqui foi bom, ó. Bem pertinho. Dá pra ser mais perto ainda, ó. Aqui longe, ó. E o moleque fez o traçado certinho. Vamos no outro ângulo pra você ver. É o ângulo do instrutor pra você passar, né? Os loucares tá calçadinho, sem certeza do turno, ó. Ó o moleque, ó. Olha a diferença de zebra, ó. Olha a diferença do traço, ó. Aí você se... Aí você... Isso aqui é tomo de susto, ó. Entendeu? Você tava ali pra trazer, sabe? Foi mais pra fora. Aí o moleque passou, você... Nossa! E já era. Então tô muito de susto. Mas esse aqui é o traçado do filhinho que passa aí vocês, entendeu? E a molecada é assim, meu. Tá com... Nós que tamo... Tão sem massagem, velho. Tá assim, ó. Acabou o respeito com os mais velhos. Ó. Fucks, né? Ó, rende vermelho, rapaz, ó. Ai! Ele já foi embora. Ele nem viu você caindo. Ele nem sabia o que aconteceu. É isso, filhão. Bom. Espero que tenha te ajudado aí. Que você tenha entendido, filho. E que até a terceira ida pra pista seja sem quedas agora. Dá um espaçado. Faz duas quedas, duas idas normal. Duas quedas. Entendeu? Dá uma compensada. Ajuda aí. Tá bom, filho? Mas é isso. Pensa no traço. Se preocupa em acertar o traço. Senhores, isso é geral agora. Vocês estão indo pra pista? Se preocupem em acertar o traçado. A velocidade é consequência. Tá bom? Isso acontece também comigo no curso. Eu vejo lá a galera e falam, meu, tá preocupado com o joelho? Calma, calma. É consequência. Quando você estiver rápido, é automático. Tá? Mas o traçado tem que estar bem feito. Senão, dá esses errinhos aí. E você abre a oportunidade pra uma outra passagem que não precisava. Próximo e-mail. Luiz, Felipe, Phipps. Ô, Tibis. É Tibis. Luiz Felipe Tibis. Rogisque. Fala, fé. Tive minha primeira queda. Dá uma analisada, Ray. Pelo que eu entendi, foi hora na pista. Pneu roxo 2. Calibragem 25. 29-25 quente. Luxo. Boa calibragem. Segue o link do YouTube. É bem no final do vídeo. Vou falar uma coisa pra você. Fica com o vídeo. Feliorância é o seguinte. Eu dei uma olhada no vídeo inteiro e em vários outros pontos você passa por umas manchas pretas aqui, que são muito parecidas àquela. Pode ser sim que tenha óleo lá, mas ele sozinho não seria o suficiente. Ele não tá com o aspecto molhado, sabe? O óleo, quando tá com aquela mancha nervosa mesmo, você percebe quando ele não fica com 3, 4 cores. Parece bolha de sabão. Então, ao meu ver aqui, pode reparar se você mora aqui perto, volta lá que você vai ver que tem uma trinca no asfalto. E aí tem um desnível de pista. E qual que é o lance? Você tá de roxo 2, que vai muito bem. Só que esse pneu, eu já fiz um vídeo de como você tem que pilotar. Então, como a R3, a Superstitch, ela necessita de acelerador pra contornar a curva, pra você conseguir colocar ela onde você quer ir, você dá uma segurada no freio, você retoma a aceleração e inclina mais porque a curva fecha. Só que você faz isso muito rápido. Você faz isso com agressividade. E esse pneu é um pneu que, quando ele passa num certo grau de inclinação, ele precisa de suavidade. Então, é como se você tivesse que conversar com ele cinco segundos antes do que vai acontecer. É a diferença do Supercorsa. Você não precisa falar nada. Toma, vai, tá aqui, tô, tal. Não precisa avisar nada. Ele tá sempre pronto. O rosto 2 é como se você tivesse que falar assim. Olha, eu vou ter que dar uma clina a mais, hein? Ele, opa, beleza, obrigado por ter falado. Tipo, sabe? Tem um delay entre um movimento brusco e a... Não sei se ficou muito claro, se eu quiser, mas você tem que ser mais suave. Essa que é, tipo, na manteiguinha, entendeu? Então, ó, se liga. E você tava numa pilotagem contente? KYT, eu vi, sabe, escolher capacete também, chugadinha. Ó, tudo bem. Aqui é marca de pneu, mesmo freio. Ó, aqui já tem umas marquinhas, tá vendo? E pode reparar lá que vai ter desiva de ação também. Tem um... Um ressalto ali. Ó lá. Tal. Fechou, deu uma ali. Ó. Um outro ponto também, está aqui, ó. Não aqui. Está aqui. Aí, ó, ela vem aí perto, ela fecha mais um pouquinho, você devia, volta e inclina. E aí, quando você volta e inclina, você passa bem nesse ponto. E aí, fica aquela questão. Parece ser o óleo, sim. Pode ter o óleo. Mas, pra mim, ainda, eu acho que tem um desnível lá. A gente tá trabalhando com duas hipóteses aí. E muita gente vai falar assim, não, Durva. Ó, louca, meu. Tem óleo lá. E, realmente, pode ser que tenha. Mas eu não acho que foi o suficiente isso. Aí, você tá falando assim, não, como assim? Você vai falar que, então, passou no óleo, dá pra passar? Você tava mais em pé pra ser assim. Se fosse óleo mesmo, a hora que você passa nos outros pontos, você conseguiria ter sentido mais isso. Entendeu? Eu ainda acho que tem um desnível. E aí, quase sujeira a tudo, facilitou a queda. É isso. Na minha visão aqui. Então, a dica é. Veja esse vídeo de como pilotar com o pneu bicomposto, que é o caso do Rosso 2. Seu moto baixa, claro. Que você tem que ser mais suave quando você começa uma certa inclinação. Teve uma outra análise aqui que eu mostrei. Que eu falei até pro cara, a RT exalda a palma da mão. Falei, meu filho, se fosse o Rosso 2, você não fazia aquilo. Com Super Corsa segura. Se tivesse Super Corsa aqui, seguramente não ia escapar. Tá? Vamos pro próximo e-mail. Que é da gente grande. Eduardo Passos. Porém, se a gente vem aqui, é Eduardo Nanico. Então, não foi uma cara de gente tão grande assim. Fala, Félio. Tudo jogadinho. Eduardo Nanico. 24 anos de ternurinha. Infelizmente, chegou o terrível dia. Aquele que eu peguei todo o conhecimento repassado por ti. Sansei, mestre dos mestres. Ó, poderoso Tio Gueda. Então, você não pegou. Você fez isso aí. Você não pegou, filho. É igual o cara. Pô, fiz esse curso com você. Cai. What the fuck has happened, né? Ok. Saí de moto com um incrível clima de 9 graus. Só pra falar mais? Não. Inclusive, a gente pode até fechar aqui já. E ir pro próximo e-mail. Porque andar com 9 graus... Puta que praia. Vamos lá. Coloquei o macacão pra não passar frio. A patroa mandou. Nessa hora que ela tinha que mandar você ficar em casa, ela não mandou. Mas não sabe pra Bernosa. Bernosa, salve. Saiu igualmente tranquilo. Apenas um rolê de vovó. E comeu um pastel. Chegando no mesmo local de sempre, fui fazer a rotatória como sempre fiz. Vocês verem, né? Nem sempre a rotina é algo que pode garantir algo, hein? Às vezes sai alguma coisa fora de controle. Não tem jeito. Porém, este dia estava uns menos 15. Você é louco? Estava na Alasca, cara. Do que o normal. Nem inclinei a moto e mesmo assim perdi a frente. Ó. Espero que possa analisar. Au! Piloto. 2 metros de altura. Putz, então o cara é grande, velho. Por isso que ele é grande. É. É igual o Ricardo Nataletti. Os caras chamavam de cabelo e o cabelo não tinha cabelo. É muito bom isso. Duval Careca, cabelo. É. Agora eu entendi. Piloto, né? Peso 110. Sem peso, enfim. Se bem que pra 2 metros de altura também dá peso até 150kg, né, irmão? Você é um... Uma girafa. Pneu mais zero de Sportec M5. Tá bom. Calibrage, 28, frio, 24, frio. Maravilha. Fica com o vídeo. Má pelo dia 10 tem vídeo novo, de novo no canal. Dia 10 aí, pessoal. Vídeo novo no canal aí, ó. Doido Manico. Vamos lá. Temperatura na hora da queda. 10 graus. Às vezes acontece ter essa variação de 1 grau aí, dependendo de onde você pega. 1,5 e tal. É isso aí. É isso aí. Mas... Mas... Oh, filhos, deixa eu falar uma coisa pra vocês importante. Filhos, porra. Temperatura fria, pista fria, pneu frio é convite. Esquece emprenar a moto. Esquece. É dar 20 minutinhos aí no mínimo pra daí conseguir fazer alguma coisa. Mesmo que o Rosso 2, o M5, sejam pneus que funcionam até em baixa temperatura, mais rápido que o Supercorsa, por exemplo, que só funciona quente. Quantos casos, eu já não conheço, o cara que saiu da garagem e quer que o Supercorsa venda numa rotatória também. Porque o pneu gelado não presta. Então, tem que esperar ele tá pronto pra poder inventar alguma coisa. Senão, sai mesmo, não tem jeito. Não é erro nenhum que você fez. É que tá tudo gelado, não tem aderência. É igual o Dublin lá. Tudo bem que o cara entrou em terceira, mas tá muito gelado, velho. Então, não adianta inventar, sabe? E eu vou dar uma letra pra vocês. Vocês vão perceber que quando o pneu tá muito gelado, principalmente o Supercorsa, tá? O SP, um Power Cup, um Racetech e tal. Mas no Rosso 2, talvez você consiga já sentir. Parece que tem um calo na caixa de direção. Você percebe que ela é meio difícil. Parece que realmente tem um calo. O eixo tá torto. Você sente um negócio difícil de trazer a moto. Quando ele tá quente, esse efeito some. Principalmente agora que vocês estão usando as radiversas que eu passei, esse efeito fica maior ainda. Então, parece que você tá com o pneu furado na frente. Quando ele estiver na temperatura luxo, esse efeito some automático. Ou mesmo assim disso, quando você estiver andando, quando a moto parece que tá passando, tá com calo na caixa, parece que o eixo tá torto, é que o pneu tá gelado. Depois que ele some ser feito, grifinho. Então, aqui não tem nada. É só ir pro próximo vídeo e andar em um clima quentinho. Enfim, olha, isso aqui é fantástico. Rogério Emiliano. Salve, meu irmão. Se puder fazer uma análise de queda de um amigo meu. Eu estava com minha triste tipo 675, voltando só a Frutas Rondon, Sulcão, em Jundiaí. Eu nem sei onde é, mas tudo bem. Eu nunca fui lá. E decidimos dar uma acelerada. Esse amigo tinha acabado de comprar a Z1000. E era seu primeiro rolê. E tentou nos acompanhar. Fala pra mim. Tem coisa melhor que isso aqui? Você já sabe que isso aqui vai ser maravilha. Já tá escrito aqui, ó. Tá escrito nas estrelas. É igual... Vocês já perceberam, né? Quando o cara já manda pra mim assim, ó. Teste na câmera, rolê com a moto. Eu já sei que vem luxaria. Tem a Hornet que passa no lombado e já caiu os espelhos. A R6 amarrada no Tairato. Foi o último vídeo que o seu amiguidão ficou aqui. Temos aqui um vídeo que você vai se surpreender. Ele já havia errado as curvas um pouco antes. E mesmo assim tentou buscar a gente de novo. E o vídeo fala por si. Desde já te agradeço pela atenção. Parabéns pelo canal e os vídeos que me ajudaram em muitas e várias situações. O Gero é nós. Um abraço. Fica com o vídeo aí. Com vocês... O Mágico. Olha só que maravilha o que ele faz. Veja só você. E vocês querem guardar isso. Agora aqui começa uma dança de break, ó. 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 Ele já trocou de pele aqui umas cinco vezes, ó. Só pra vocês saberem. Olha. Olha aí. Olha aí. Olha o que ele fez. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vocês não estão vendo. Olha aí. O tênis manteve, hein. Eles manteve. Então não machucou tanto, assim. Você quase ainda deu aquela... Na cabeça. E aí, ó. Eeeend. Entendeu? Então onde essa alucinação me sai com essa velocidade assim, ó. Olha que alucinação máxima. Já grudou no freio. Chamando na lateral com força. Só resta a besta. Então... Eu vou falar, hein. Eu achei que ia desmontar esse para-chop. O carrinho ficou inteiro, ó. Double. Olha. Mais doeu isso aqui, hein, velho. Quadraginho de oito. Cê é louco, velho. Olha. Olha. Nossa, mano. Nossa, deslocou tudo, velho. Cê é louco, ó. Pra completar, quase cê. Ô, filhos. Vocês não podem fazer essa... Essas loucuras. Vocês viram umas armas em cima da moto, meu. Se eu vou num rolê e vejo um cara fazendo isso, eu paro na hora. Primeiro eu coloco na hora e falo assim, irmão. Para. Dá cinco aí na moto. Descansa. Porque é uma arma andando. É uma arma que anda aqui, ó. Cê entendeu? Uma vez o seu cara se mata, mata mais dois, três, mais um. O cara não sabe nem o que tá fazendo. Tipo, vai naquela esperança do tipo assim, não. A moto pra mim ela tem que ter ABS. Ela tem que ter eletrônica. Ela tem que não sei o quê. Tem que ter... Ó, ela pode ter tudo. Se você não tiver noção nenhuma do que você tá fazendo, nada adianta, entendeu? Aí é melhor esperar mais um pouco de tecnologia. Vim com força. Que aí você programa o seu destino. Senta na moto. Ela leva você, você não precisa fazer nada. Você põe até no telefone aqui assim, ó. Que isso aí, meu. É loucura. É loucura. Na verdade, não tinha nem que tá com essa moto. Tinha que, né, ter uma instruçãozinha. Tem que... Pô, quem é brother tem que ajudar. Vê que o cara tá iniciando. Puta, não deixa o cara se matar, entendeu? Segura. Sabe? É o que eu posso falar, entendeu? Eu não comecei dentro da pista. Então não adianta ficar falando assim, não. Pista, 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 pista. É óbvio que hoje eu falo pista, pista, pista. Mas eu não comecei. Só que dentro dos meus limites, os caras sempre vai... Ah, vai lá, porra, mas eu falo... Cara, não. Sabe, tem certas coisas que você não precisa botar o pau à prova. Essa é uma delas, mas quando você tá começando. É. Próximo. Romulo mente. E eu paro aqui. Não é mentira. É pro próximo, mas inteira. Então aguarda que eu volto, não sei, com essa mesma roupa. Mas a saga continua. Maravilha, filhos. Espero que tenham gostado desse vídeo. É nózes, estamos together. Vamos leve, tomo tranquilinho. Olha. Eu não tirei nada na manga nesse vídeo aqui. Desse análise de quedas. Mas brigaram todo mundo com os meus e-mails. E se cuidem, porra. É o que eu posso falar. Desculpa a palavrão, mas é... Tem hora que não dá, tá bom? Tchugadinha. Ai!